Gente, ó quem tá ali na rua ali, ó, vou pegar de surpresa, não me viu ainda, ó, o que que ele tá aprontando ali, me fala, o que que ele tá aprontando, hã? O que que ele tá aprontando, olha lá, ele não me viu, ele não me viu, fica bem Vou sentar aqui, ó, ele não me viu, gente, ei, rapaziada, fica bem na hora que ele resolveu entrar Olha lá, olha lá, minha manhada, o que que ele tá aprontando, hã? O que que ele tá olhando ali? Cara, esse velho, dá nada Eita, não sei, não sei o que que ele tá caçando ali, não Vamos dar um grito ali, né Aí ele vai olhar agora O que que ele tá olhando, gente? Não me viu Não me viu Olha isso Não me viu O que que ele tá caçando com a fofada ali? Olha isso Agora vai ver Ah, não viu Não sei o que que ele ia entrar aqui Não sei não, o que que ele tá mexendo ali Meu Deus do céu Agora vai Não tem jeito, né Eu vou dar um balão nele aqui Vou dar um balé nele aqui, ó Olha O que que ele tá olhando, rapaz O que que ele tá fuçando, rapaz? Ele vai ver Ele vai ver Olha o balão nele aqui O que que ele tá fuçando, cara E tá lá E tá lá O que você está puxando aí? Está tudo bom? Tudo bom você? Tudo bem? Tudo bem. O que você está caçando? O que você está puxando aí? Eu não entendo é tua. Vamos lá por o aparelho? Vamos lá por o aparelho lá? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos na fisioterapia, viu? Ele está caçando o que fazer. Essa é a verdade. Está procurando o que fazer, velho. Bom dia. Não sei o que é essa dor que eu tenho tanto nas pernas. Cadê o Benção, vó? Benção, vó. Que benção, meu lindo. Que delícia, mandioquinha. Oi. Quase. Quase que eu tenho tudo. Nossa. Quase que tem, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Desmanchando. Hum. Hum. Nossa. Uou. Mandioca boa. Hum. 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 Divertinho. É. Quase que virou uma sopa. Deve ter uma delícia. Uma delícia. Quase que virou uma sopa. Ai. Oi. Ai. Come um pedaço. Ei. Não quer nada. Faz tempo, ele já voava em cima, já comia bem, fez pedaço. Já abri uma cachaça. Hoje ele não quer nada. Ai, que dor nas pernas. E o dedo? Saru, o dedo? Saru, o dedo? O quê? O dedo que você machucou, Saru? O dedo? O dedo que você tropeçou lá no ferro? Ai, Renézio, pelo amor de Deus. Cadê minhas coisas que estavam ali? Ai, Caio, fiz tudo pra lá. Tá muita coisa aqui. Consegui já te calar, ó. Tá lá, aqui, lá, aqui, lá. Eita, nossa. Eu vou, ó, hoje. Ó, 10 horas, você não vai também pôr, né? Isso. Vai pôr ou não? Você vai com ele, amor? Eu vou, hein? Deixa eu falar pra você. Hoje, eu vou parar na aquara. À tarde... Vai todo dia. Tem que fazer um negócio do apartamento lá, vai ter que fazer uma... Pra fazer a reforma, precisa contratar um engenheiro pra fazer uma RT de reforma, plano de reforma. Puxa! Aquele não é reforma, aquele é acabamento. É, pra colocar piso. Qualquer coisa que for mexer lá, for pintar, tem que fazer uma RT. Então, você vai ter que pagar essa RT. É. Ah, esse é muito, eu fiz 40. E aí, é o seguinte. Eu tenho que comprar remédio pro vô. Você não me deixa esquecer? Você me lembra? O vô, eu não vou junto com você. Aquele remédio ali que se comprou um monte de vidro, carros, diabos. Eu não vi você dando pra ele ainda. Não, eu dei e não funcionou. Como não funcionou? Ele se sentiu mal, com dores. Aí a gente tirou. Mas esse remédio assim, manipular, natural? Não, natural eu não dei ainda. Esse aqui ainda não deu ainda. Não, nada de água, eu falei. Isso, esse aqui não. Então, mas eles são assim, eles demoram uns dias. Não, esse ele vai começar. Depois que terminar o que ele tá tomando lá, que o pessoal do posto deu pra dor, aí entra esse no almoço e na janta. fitoterápico. Por enquanto. Até a gente resolver isso. É o natural pra dor. Sei, sei. E tem também agora a fisioterapia. Ó, daqui a pouco tem fisioterapia, hein? Vai ser, tô esperando. Vai sair daqui. Dez, quinze pras nove, pras dez. Tá bom, beleza. Eu queria que eu levasse aquele remédio pra doutora Daniela ver, porque eu não vou ficar tomando remédio assim sem ter certeza das coisas, não. Aquele mil filipino. Ah, tá. Porque lá é um tanto de miligão, mas esse aí é bem menos. Eu não sei se é a mesma coisa. Tá aqui? Tá. E cadê o original? Esse que eu tomo? Ali, ó, naquele potinho azul, é um meio vermelhinho assim, a carteirinha. É essa, né? Isso. Isso. Então, eu não sei. Eu não vou ficar tomando remédio assim mais, nem ela, não. Então... Eu queria que ela viesse, porque se eu fizer isso, não é? Eu, eu parei. Pra mim, não é a mesma coisa, viu? E é muito mais fraco, ali não vai fazer efeito. Tá. Eu vou lá tirar essa dúvida lá com o pessoal. Porque remédio é pressão. Se não... Se não faz efeito, vai, né? Se a minha pressão fica subindo, né? É, eu vou lá ver isso aí. Gostou? Boa. O Caio, a filha da Dona Regina, desde quinta-feira, que tá ruim, quinta não, sexta, que tá ruim, ficou indo para o socorro, sexta, depois se mortou de novo. Eita. Agora hoje, ontem mandaram ela embora, aí hoje, que tava queimando de febre. Aí a Dona Regina falou que ela... Tá dando sabe no quê? Todo mundo aí tá pegando dengue. É todo mundo. Bastante gente já teve caso de dengue. O médico falou que é... Infecção na bexica. Ah, tá. Não sei, né? Porque... Entendi. O socorro não é todo dia que tem médico bom. Não, mas tem bastante caso que já deu em Araraquara e aqui em Rincão já tem gente apresentando. Já ouvi falar a gente que tá com dengue aí por aí, ó. Então tem que tomar cuidado com dengue agora também. A dengue é essa que tá aí do pernilongo da... Que fica aí, né? Nesses 12 anos. É. Ah. Então, mas a... Vem me mexe, eu encontro coisa com água ali que... que tá perigoso. A cara do seu anexo. Tá virando. É. Olha, olha. Que nem a coruja. Olha, olha, mãe. Deixa eu ir lá resolver um negócio. Os exames do voo e da avó também tem que ir lá levar pro pessoal ver. Mas vamos começar mais um dia com alegria. Hoje eu vou fazer fisioterapia. Vai ser bem legal, viu?